Boa noite galera, esse é o outro story que eu fiz com um MP3 Play embutido, com controle remoto. Aí você muda a música por aqui, aumenta o volume. Aí você troca a música por aqui. Muito bom a qualidade de som. 5 watts de proteína. 500 miliampere. De consumo, 5 watts, cravado. Olha só. Tem a entrada para multiplex. Aí você tem que estar desligando aqui. A parte do transistor e inserindo multiplex aqui, que vai estar no ar com multiplex, gerador estéreo. Chique, olha por dentro. É um PLL profissional, não geres puro, não dá interferência, é um sinal puro em faixa de RFM. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Falou, galera. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.